Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui por meio desse vídeo e não me conhece, eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã, professora de artesanato e estou aqui no YouTube oferecendo aulas gratuitas desde 2018. Te convido a clicar no botão logo aqui abaixo, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações porque sempre aos domingos tem vídeo novo postado por aqui, seja ele vídeo de artesanato em MDF, artesanato sustentável, dicas sobre utilização de materiais, administração do tempo, rotina e muito mais. Neste vídeo especificamente eu vim falar para vocês sobre os conteúdos exclusivos do meu clube de membros agora para o mês de abril de 2023. Se esse assunto te interessa, continue assistindo. Como nós estamos já bem pertinho de mais uma data comemorativa que é o dia das mães, para o mês de abril eu trouxe uma peça super rica em detalhes para apresentear quem nos deu a vida, né? Nossas mamães. E espero que vocês gostem. Como a iluminação aqui não vai fazer jus à beleza da peça, eu vou colocar um vídeo ou uma foto para vocês, mas ó, já vou segurar aqui, olhem que graça, gente, essa peça aqui. Além de ter esse projeto ensinado em várias videoaulas bem explicadinhas, onde eu mostro para vocês, desde a preparação da peça, pintura de fundo, misturinha de cores, explicações também sobre combinações, eu disponibilizo para quem faz parte do clube de membros também o passo a passo em PDF com foto e toda a sequência de atividades que você precisará seguir para reproduzir uma peça como essa. E como bônus, eu disponibilizei um vídeo mais falado, de bate-papo, porque já tinha um tempinho que eu não gravava esse tipo de vídeo para vocês. Um vídeo exclusivamente falando sobre as peças mais vendáveis para o dia das mães. Eu já estou no ramo do artesanato desde 2015, 2016, eu vendo as minhas peças, então eu posso falar com propriedade o que tem mais saída no meu ateliê, de uma forma a inspirá-los, motivá-los ou incentivá-los a terem peças à pronta entrega, seguindo os estilos que eu apresento neste vídeo. Um vídeo desse, gente, não tem um valor, nenhum preço que a gente consiga colocar, porque isso que eu estou compartilhando tem a ver com a minha experiência como artesã. E quem tem esses segredinhos aí não gosta de compartilhar com ninguém, e foi um bônus que eu fiz para quem apoia as minhas artes fazendo pagamento de R$6,99 por mês. Estou falando aqui sobre o clube de membros, mas de repente você aí do outro lado não conhece esse meu clube. Eu vou linkar um vídeo explicativo aqui no card para que você conheça todas as vantagens, mas fique à vontade para escrever aqui nos comentários caso você tenha alguma dúvida. Lembrando que todas as aulas que são postadas lá na comunidade do clube de membros não tem anúncios, vocês conseguirão assistir todas as aulas na íntegra, sem ter aquelas interrupções que acabam atrapalhando no momento de produção da peça ou do aprendizado. E se você fizer parte hoje, ó, clicá-lo aqui abaixo, se inscrever nessa comunidade, você não terá acesso apenas a essa videoaula que eu estou falando para vocês do mês de abril, e sim todas as aulas já postadas, todos os passo a passo já postados desde agosto de 2021, porque lá na comunidade uma das vantagens também é ter acesso a passo a passo em PDF de aula liberada em modo público aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar se vocês gostaram dessa peça que eu trouxe para vocês para o mês de abril, e muito obrigada quem faz parte do meu clube de membros, porque para algumas pessoas R$6,99 por mês pode parecer bem pouquinho, mas para mim ajuda muito aqui nas produções de conteúdos para vocês. Um grande beijo e até mais, tchau!